Agora você vai falar do Thiago Maia, eu tô pensando aqui, eu acho que ele ainda é titular, mas o fato do Sampaoli ter toda essa história com o Vidal, aumenta a sombra ali. Sabe o que acontece? Ele joga o Vidal e o Gerson, que são os dois jogadores que já tiveram com ele um jogador. Mas é que aumenta a pressão, eu prefiro o Thiago como jogador, mas se ele não subir logo de produção, ele vai pedir um jogador. Um volante é a primeira coisa que ele vai pedir. A ligação vai ser ali, é. Pode marcar ele do seu caderninho, minha senhora. Meus amigos, vamos acompanhar aqui agora, meu parceiro, esse programa sensacional de debate, SPNFC, com Silas, Dani Boaventura, Mauro Naves, Oswaldo Pascoal, falando aí sobre o que vai ser Jorge Sampaoli no time do Flamengo e já tem até indicativos de contratação, meu querido. Tem até o dia 20, hein? Vamos assistir aí, assiste até o final, se inscreve no canal, meu parceiro. Olha esses números aqui, gente. Vamos mudar isso. Mais da metade das pessoas gostam do canal, assistem o canal. Olha aqui, velho. Tô mentindo, não. Tá aqui, ó. Ó. Não tá inscrito. Se inscreve, é só no sino, amassa o like. Assiste até o final. Não pula, hein? Não pula. Senão vai se arrepender. Vamos lá. Por isso que eu tô achando que vai ser ou muito bom, e a gente vai ter o malvadão de novo, ou vai virar a tirissa outra vez. Vai jogar com aquele empaludismo que jogava com o treinador. Vitor Peren. Vai pra grupo com o Vitor Peren. Ai, meu Deus. Olha, hoje foi a coletiva. Olha, São Paulo, dá muito certo. Agora, o Braz, ele dorme tarde? Ah, eu não sei te dar essa informação precisamente, não, Pascoal, mas eu acho que ele vai passar a dormir mais tarde. Três da manhã, três da manhã, o telefone dele vai tocar. O que é, não tem conversa, não. Que era o reforço. Tem certeza disso? Que era o reforço. Ele vai achar que precisa de um zagueiro, vai precisar que acha um lateral, vai ter que arrumar um volante, vai precisar de um atacante. Ele vai arrumar, ele vai pedir. Tem isso? Tem isso, sim, senhor. E ele vai pedir, porque é dele. Não funcionou, ele vai pedir pra trocar. Não funcionou. Ah, o Gerson com ele lá na França. Legal. Só que o Gerson com ele na França começou jogando de segundo volante. Sim. Certo? Foi adiantando, né? Aí, o Gerson foi jogar de terceiro volante, foi jogar no meio junto com o Gendonzi. Arrumou a arenga com o Gendonzi, vocês estão lembrados disso ou não? Teve uma arenga lá dos dois, lá, né? Tem uma ingresia dos dois. Aí o Gerson foi jogar de ponta esquerda. Então, eu não sei, tem coisas que a gente tem que entender, né, gente? Não é que o Gerson deu muito certo com ele na França. O Gerson deu certo com ele na França jogando na posição dele. Quando ele começa a jogar muito pra frente ou muito pro lado, aí você já não tem mais o Gerson. A gente transmite aqui o Campeonato Francês. E eu tive a honra de trabalhar em algumas partidas do Campeonato Francês, né? Pra entender como é que funcionava isso aí, pra ver como é que funcionava. Então, a gente tem que ver. E o time dele tinha um baita volante. Não era que era um jogador com um baita volante. Jogava com... Aquele brasileiro que jogou no Santos e de quarto zagueiro foi jogar de lateral esquerdo. Luan Pérez. Luan Pérez. Luan Pérez. Porque era Campeonato foi jogar de lateral esquerdo. Ele não tinha um ponta. Ele tinha um meia ponta pelo lado esquerdo. E aí, achou um meia ponta que o Gerson poderia fazer. Eu tô querendo entender. Dá pra perceber? Eu tô querendo entender. Como é que ele vai poder trabalhar. Agora, olhando o elenco do Flamengo, o elenco do Flamengo contempla todas essas vontades dele. Agora, precisa entender se os jogadores vão também encaminhar essa situação. Vão entender essa situação com o treinador. Sim. Porque se ele aparecer com ponta de lateral, a gente já viu, né? Ó, Pascoal, eu quero ouvir o Sampaoli pra gente continuar o nosso debate. Mas a torcida do Flamengo está confiante na hashtag. O Hugo fala assim, não vai ser pior do que foi com o VP. Isso eu tenho certeza. O Eduardo Lima fala, assistindo vocês... Mas o Hugo escreveu uma vez aí que ele gostava do VP. Porque a torcida do Flamengo adorava o VP. Aí, um dia você falou o negócio do VP, os caras arrebentaram com você e falaram que você... Aí depois mudaram de ideia. Agora já acham que não pode ser pior. É porque a gente precisa entender também a vontade. Porque a vontade do torcedor vai até um ponto. O Eduardo Lima fala, tô assistindo a ESPN e torcendo para o meu mengão dar certo. A torcida do Flamengo já está com a hashtag subindo e botando assim. Foi só o homem sentar na arquibancada que o Gerson jogou bola, o Gabigol voltou a marcar, o Pedro entrou e deixou dele. Confiantes estão. E depois da entrevista de hoje, vamos colocar um trechinho pra gente começar a ver o que disse o Sampaoli e o que dá pra pescar que ele precisa e quer fazer com esse elenco do Flamengo. Fala, Sampaoli. Eu acho que sistemáticamente o sistema está por debaixo da cultura futbolística. Eu chego a um país e a um clube que obrigatoriamente tem que jogar futebol. Todo o tempo com a bola. Se não posso fazer respeitar isso, seguramente fracassarei. Com respeito ao Arturo, eu tenho uma boa relação de sempre. Agradeço toda a minha vida ao que ele generou ao seu país e a mim em relação a essa coincidência juntos naquele Chile ganador da Copa América. Tá aí, a gente tá vendo a declaração do Sampaoli dizendo que vai respeitar o que acontece nesse time do Flamengo. É o que ele dá a entender ali, fala por alto do Vidal. E a gente tá vendo as passagens dele pelo Brasil. 64 jogos com 35 vitórias, 14 empates e 15 derrotas. Um aproveitamento de 62% nesse Santos que a gente tava comentando aqui, né? E aí tem o trabalho dele no Galo, já 2020 pra 2021, com um aproveitamento também positivo, mas ele acaba saindo com um trabalho menos bem olhado, vamos dizer assim, né? As pessoas avaliam o trabalho no Santos melhor do que foi o trabalho do Sampaoli no Atlético Mineiro. Tá aí, ó, o Sampaoli e os números. Eu acho que tem uma coisa que pode ser interessante, que é em cima do que o Pascoal fala. Se esses jogadores estão num lugar de conforto do qual alguns não querem sair, ninguém melhor do que um técnico que já dirigiu duas seleções, ninguém melhor do que um técnico que não se esconde pra gritar com ninguém, que não se esconde pra cobrar de ninguém, pra fazer isso. Se vai dar certo ou não é uma outra coisa. Mas tamanho pra bater de frente com esse elenco multicampeão, talvez tenha arrumado alguém tão grande desde o JJ não tinha, Silas. Não, e se ele quiser trabalhar no Flamengo, a primeira coisa que ele vai ter que ter na mão vai ser o vestiário. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Se ele não tiver o vestiário na mão, esquece. Por quê? Elenco ele tem. Elenco ele tem e bastante. Matheus França jogou pra caramba. O Wesley jogou bem. Ele tem meninos bons lá nesse time do Flamengo. O Marinho voltou ontem, entrou no jogo. O Bruno Henrique voltou. O Arrascaeta daqui a pouco vai voltar também. Então o Ayrton Lucas tá voando. Talvez seja o melhor jogador do Flamengo hoje. Ayrton Lucas não foi só pelo gol não. Por aquilo que ele tá jogando também. Ele vai ter problema lá atrás. A gente vive falando aqui, Pascoal, que tem um jogador só lá que tem velocidade naquela zaga toda. E como ele gosta de marcar muito lá em cima, ele vai ter que resolver essa questão aí. Porque o Atlético Mineiro sofreu gols de contra-ataque e ficou bem feio pra ele lá. Agora, ele é um cara vitorioso. Ele é um cara que o sangue ferve na veia dele. Mas ele vai ter que conversar com a diretoria do Flamengo pra ver o que ele faz com a base do Flamengo também. Porque no Atlético Mineiro, a base ele largou de mão. Ele deixou de lado lá a base, trabalhou só com os caras, os fenômenos lá do Atlético Mineiro e deixou um rombo lá na base que foi gigante. Então, agora, chega num momento que o Flamengo, eu acho que esse jogo do Flamengo, foi contra o Curitiba, foi em casa. Mas o Flamengo mostrou que quer voltar a ser o Flamengo. E eu acho que na mão dele tem todas as condições pra que isso aconteça, sim. A presença do técnico mexeu com os jogadores? Já só dele estar ali sentado na arquivancada? Isso sempre mexe. É que eu digo sempre pra você. Às vezes, eu não sou favorável que o presidente do clube vá todo dia no vestiário. Aliás, eu sou até contra. Mas tem dia que ele tem que ir. Tem dia que ele não precisa falar nada. Ele vai no vestiário e só olha, só dá aquela balançada, só olha o que tá acontecendo e sai. Isso já cria impacto. É o treinador quando chega. Entra lá no vestiário, cumprimenta os caras e sobe pra ver o jogo. Já é o bastante. Porque um conhece o outro. O jogador, o Gerson vai falar como ele é, o Vidal já vai falar como ele é, o Pulgar que jogou com ele na seleção vai falar como é que ele é. Entendeu? Aí os caras já ficam meio que agitados. O Marinho no Santos, aí os caras já começam a ficar meio agitados. E aí já ficam sabendo, porque um conversa com o outro, o jogador fala pro jogador. E aí eles vão sabendo. Só aproveitando essa sua deixa, todos esses jogadores que você citou, acho que vão falar bem dele. O Vidal foi campeão lá com ele, o Gerson teve uma fase excepcional com ele na França, o Marinho uma fase muito boa no Santos. Talvez a melhor do Marinho. Então a princípio não tem aquele negócio de chegar alguém e já falar com esse cara aqui vai ser difícil. O diretor já deve ter perguntado pra esses jogadores, né Mauro também? Os diretores do Flamengo já devem ter perguntado pra esses jogadores previamente. Eu só peguei a deixa, mas pode continuar só pra dizer o seguinte, os quatro que você citou aí, eu acho que vão falar bem dele no vestiário, pelo menos a princípio. A princípio, não, de início sim. Eu gostei muito do Matheus França de novo. Só queria falar isso pra vocês. Do jogo, né? Não tem como tirar mais esse menino do time. Não tem. Não tem como. Porque ele faz o serviço de dois. Sim. Ele faz o serviço de meio e volta pra ajudar na marcação. Ele faz o trabalho de dois. Até essa questão da base, né? Se ele não aproveitou tanto no Galo, no Flamengo é uma base que já subiu. Mas é que esses... Já tem o pessoal integrado. Esses compõem o grupo. Sim. O menino do lateral direito fez um jogo ruim o primeiro. Lembra? Fez o primeiro jogo dele, a estreia dele não foi boa. Mas ontem já jogou melhor. A gente vai ver a evolução nesses garotos. Porque eles têm muito potencial. Muito potencial. Então eu acho que eles também devem ser aproveitados. O Gabigol parou com a seca, conseguiu fazer o gol de pênalti, né? E o Flamengo, olha... Olha isso aí. O que passa na cabeça de um jogador pra ir numa bola? Assim, ó. Ele já passou da bola. Ele vai fazer o pênalti. Então eu não entendo. Muita coisa no futebol eu continuo sem entender. Aí o Flamengo faz o placar, ganha o jogo, mostra uma evolução, mas mostra uma evolução muito mais na individualidade. Porque o time do Flamengo tem muita qualidade, muita técnica. E a bola vai parar. A bola fez assim, ó. Pim, pá, bate aqui, bate ali. E aí sobra onde? No pé do Pedro. Entendeu? Não tem como. Se ele tiver duas, ele guarda uma. Esse rapaz tem o perfume que a bola gosta. Vai nele, ele guarda. E aí, ficou no banco. Posso falar sobre isso? Claro. Eu não concordo. Não dá. Essa é uma decisão aí. O Gabigol é ídolo da torcida. Elogios ao Gabigol. Mas vai jogar um centroavante? A escalação dele é de um centroavante? Muitas vezes lá na França ele não tinha centroavante. O Payet, que é meia, baita jogador, jogava ali centroavante, saía da área para a entrada dos meias ou então dos homens em diagonal. Eu não sei se ele vai adotar isso no Flamengo. 4-4-2 não é o esquema do Sampaoli, né? Não. O Sampaoli gosta. No Santos, ele gostava da bola de contra-ataque pela velocidade dos pontos. A Soteu de Marinho. Ele gostava da jogada de contra-ataque. Eu queria se o Bruno Henrique voltar bem um número é dele. Ah, sim. Se o Bruno Henrique voltar bem... Eu acho que no esquema aí ele vai ter que se decidir ou por Pedro ou pelo Gabigol. Ele vai jogar um dos dois como nove e não vai jogar com o Sampaoli. A princípio, pensando no que ele gosta, não vai jogar como tentaram aí. Ah, põe o Gabigol aberto aqui do lado, que dá certo com o Pedro, como fez o Dorival também e tal. não parece ser a preferência do Sampaoli. Ele falou sobre isso. Falou. Vai ter velocidade de um lado, velocidade do outro. Vai ter só uma vaga ali. E é difícil decidir. Mas no momento, para mim, é a vaga do Pedro. E não do Gabigol. Com toda a história do Gabigol. Ontem entrou entre os dez maiores artilheiros do Flamengo com o gol que fez. Sim, com o gol que ele marca. Ele tem uma história maravilhosa lá. Já fez. Nossa, quantos gols lá importantes. Mas, a princípio, eu acho que vai jogar o Pedro. A gente vai saber quarta-feira já. O Pedro, hoje, ele já chegou em um lugar que ele tem tamanho para reivindicar a posição dele. Para dizer, não, espera aí. Eu também estou fazendo tanto que ele dá uma declaração ontem. A gente tem as aspas do Pedro e a declaração do Sampaoli, porque, obviamente, ele foi perguntado também sobre jogar com o Gabriel e Pedro juntos. Vamos ouvir a resposta do novo treinador do Flamengo e a gente mostra também o que o Pedro falou sobre ficar no banco. A segunda pergunta é também relacionada ao diagnóstico. O diagnóstico, como não é muito tempo, tem que ser rápido e certero. Diagnosticar quem são aqueles jogadores que podem jogar miércoles e domingos, quem não. Quem podem gerar de maneira natural, de maneira socio-afectiva, natural, podem gerar superioridades. Também, no caso de Pedro e Gabigor, o han feito muito bem com Dorival na etapa anterior. Então, definir que cada jogo é diferente, que alguma vez pode ser, que outras vezes não, também é importante. Mas a simplicidade disso é... que o otorga, basicamente, os jogadores. Se eles estão otorgando ao escudo, ao clube, a possibilidade de complementar, bem-vindo, porque são muito importantes, de cara ao gol. E se não, tendrão que intercambiar partidos, e se não, tendrão que jogar um, tendrão que jogar outro. Isso, basicamente, para mim, o importante é que jueguem os melhores. Mas os melhores também, que socio-afectivamente, puedan complementar-se no campo. É isso. É aí, ó, o Sampaoli, a declaração do Pedro, foi perguntado sobre ficar no banco ontem, em relação ao jogo do Curitiba. Obviamente, ele fala, para ser sincero, eu respeito sempre a decisão do treinador, mas eu não concordei, pelo que venho fazendo no Flamengo, desde o ano passado. Neste ano também, não concordei muito, mas, como sempre, vou entrar para dar o meu melhor, mesmo se for por poucos minutos. Assim, acho que o Pedro hoje tem o direito, o tamanho e o futebol para reivindicar essa posição. E o Sampaoli, ele dá um... Já aconteceu, já jogaram, mas até isso, eu acho que pode ser positivo, porque, assim, não tem ninguém garantido. Nem o Gabriel agora, que talvez outro treinador não tirasse, está garantido. Eu acho que isso pode gerar uma competitividade. Sabe quando vai acabar isso aí? Quando? Convocação da Seleção Brasileira. A hora que vier a convocação da Seleção Brasileira, que é o nome do Pedro lá, acaba essa história. Porque aí não vai ter como. Pedro já teve isso na boca, né? É, mas ali ele foi. Já no final, o Gabigol não foi. Mas quando acontecer de novo, nós estamos falando do centroavante, que é da Seleção Brasileira. Aí, com tudo isso que a gente falou do Gabigol, batendo recordes, que futebol é prestação de serviço. E o treinador vai olhar aqui, porque o treinador também tem um scout, que é dele. Quantos chutes você deu no gol? Uma vez o Leverkup brigou com o Diego Tardelli. O Diego Tardelli brigou com o Leverkup. E o Leverkup falou para ele, Tardelli, olha os teus números, porque você não deu um chute no gol. Saiu. Aí o Tardelli falou, você tem razão. Então, e o Cilinho falava isso para a gente também. É, e o Pedro, ano passado, não à toa, ele citou pelo que eu fiz esse ano e no ano passado, né? Até onde a gente sabe, quem foi o artilheiro da Libertadores. O Pedro veio uma fase maravilhosa. Aceitava, ó, desde a Olimpíada, que ele está meio que engolindo as coisas, garoto novo, garoto bom, etc. Ah, mas você não vai para a Olimpíada, que eu preciso de você. Aí, de repente, ele não joga. Ah, você precisa de mim, mas eu não sou titular. Aí perde a Olimpíada, fica frustrado. Só que depois, com a Libertadores que ele fez, é, chegou o momento dele falar. Aí, quem é convocado de seleção? Ele ou o Gabriel? Ele. Um só para vocês, então, o esquema do São Paulo, ou ele é o Pedro? Para jogar um só, eu acho que vai ser o Pedro. Você disse que o Gabigol foi sacado, mesmo com o VP, não foi? Não teve um esquema aí? Não, ficou no banco algumas vezes e jogaram depois dobradinha, fez a dobradinha. Ficou o Gabigol. É, uma fez, outra, assim, na hora que ele vai mudar para fazer alguma coisa, ele botar um só, ele botou o Pedro. Enfim, o momento é do Pedro, todo mundo sabe disso, e a gente repete, pô, o Gabigol, história maravilhosa. E o Silas ainda falou, você viu a torcida, a vontade de ter um Bruno Henrique de volta. Então, são opções. Mas, o Marinho entrou muito mal ontem, acho que afobado em mostrar serviço, ele não vem bem, o Marinho. Ele está longe de ser o Marinho do Santos. Ele é o jogador do meio para frente, menos técnico, né? É, não, mas ele está longe de ser. O Marinho entra na cota daquela que a gente falava, do Rony do Palmeiras. Lembra que, quando o Rony chegou, um amigo meu do Palmeiras falou, o Pascual, ele precisa fazer uma coisa por vez. Sim. Ele precisa primeiro dominar, depois driblar, e depois chutar. Ele quer fazer tudo ao mesmo tempo, é o caso do Marinho. Mas eu digo assim, ele teve uma ótima passagem com o Sampaoli, e não sei se em poucos minutos ontem ali, ele já queria mostrar, olha, eu estou aqui de novo, professor, e tal, estou me olhando daí, estou pronto de novo, e aí essa ansiedade o atrapalhou, em que pese ele também não ter entrado, nas vezes que teve oportunidade, tão bem assim no Flamengo. Então, não sei se chega a ser uma concorrência ali pelo lado direito, porque se o Marinho estivesse ruando como no Santos, pelo que ele já mostrou para o Sampaoli, o Sampaoli já ia com ele. Aí tem o Bruno da esquerda, tem o Cebolinha. Enfim, acho que poucas vezes o novo professor Sampaoli já disse, é, às vezes sim, às vezes não. Tem dia que vai dar certo. Mas ele deu uma resposta completa, Mauro. Ele deu uma resposta completa. É a resposta do Sambarilova. É igual, é a resposta do Sambarilova. Sim, peruque, sim, peruque. Não, não, ele já falou, não. Eu vi com o Dorivalva, eles jogaram juntos e jogaram muito bem. Isso. Mas, eu já vi jogar o Pedro, já vi jogar o Gabigol. Um dia um joga, o outro fica fora. Vai ter dia que um vai jogar e o outro vai ficar no banco. Vai ter dia que quem está no banco vai entrar. Vai ter dia que quem está no banco não vai entrar. E vai ter dia que os dois vão jogar juntos. É, a gente está falando assim. É uma resposta completa. E aí, a gente está falando de Pedro. Porneio para isso vai ter, hein? Ah, lógico. Até porque é próprio do Sampaoli, vai jogar a Libertadores da América contra o Nublense. Sim. Né? O Poçante Nublense. Está na décima posição. O Pensa chileno já estava hoje na coletiva para fazer essa cobertura. Décima posição do Campeonato Chileno. O time não consegue ganhar. Há seis partidas, se não me falha a memória. Mas vai enfrentar o Flamengo com a estreia do Sampaoli. Então, o Sampaoli vai botar um time. Mas no fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro... Já pode pôr outro, né? Ele vai botar... Não pensa que ele vai botar... Ele vai traçar prioridades. Ele vai conversar com a diretoria, porque nisso ele é bom. Ele não faz sozinho. Ele vai conversar com a diretoria. Vai perguntar qual que você quer. Isso aqui... Então, vamos focar nisso aí. Entendeu? Todo mundo sabe. Ele falou do diagnóstico, né? De quem consegue jogar quarta e domingo. Então, agora, o pessoal da fisiologia, médicos e preparadores físicos, tá? Quem consegue jogar quarta e domingo? Esses aqui. Então, esse grupo separa. Esse aqui, vai dar para jogar sábado, quarta e domingo? Não. Então, vamos cuidar. Bruno Henrique acabou de voltar. E ele trouxe seis pessoas, né? Para fazer essa análise. E essa percepção é minha. Essa história de que o Pedro seria titular hoje. Eu não sei. Às vezes, ele, até para não estragar o ambiente no começo, possa começar com o Gabigol. Porque o Pedro vai lá, dá aquela declaração. Olha, eu... Pelo que eu fiz e tal, eu não aceito ficar fora e tal. Mas não vai lá chutar o copo. Eu não sei se ele chegar e puser de cara, assim, só o Pedro. Qual vai ser mesmo a reação do Gabigol? Que até agora nunca se sentiu reserva e nem tinha motivo para isso. Mas se ele começar a escalar o Pedro, fica claro que é o Gabigol reserva. E aí, na hora de entrar alguém, não é o Gabigol? Vai entrar o Matheus França pelo lado? O Gabigol vai começar a ver que a concorrência é maior do que se imagina? Porque estão falando que o Matheus não pode sair mais do time. Mas ele vai jogar por onde? Quando voltar o Arrascaeta, faz como? Isso, então. Aí, nós estamos falando de um jogador de uma classe diferente. Não sei se vai jogar, mas enfim, vai diminuir, eu acho que diminuem muito as oportunidades, com a volta do Bruno Henrique, com a volta do Arrascaeta e tal, de se repetir o Dorival com o Pedro e o Gabigol. E a gente não pode... O crescimento do Matheus França e de outros, Cebolinha, etc., e opções de velocidade pelo lado, que é o que gosta do Sampaoli, acho que veremos cada vez menos, nessa temporada, Pedro e Gabigol. Talvez revezando um no jogo, outro no jogo, mas os dois juntos, por mais que ele diga ali, não, claro, depende, tem jogo que vai, jogo que vai. É, ele não vai dizer nem que ele vai priorizar uma competição específica, nem que ele não vai colocar nunca os dois atacantes juntos, né? Ele não vai chegar dizendo isso. Mas acho que cada vez menos. Mas acho que ele sabe que o sonho do Flamengo é ganhar a Libertadores. É que se o Bruno Henrique volta a fazer gol como ele fez, porque o Bruno Henrique, ele faz gol. Ele não só joga pro time, ele marca, mas ele faz gols também. E quando estavam jogando o Bruno Henrique e o Gabigol, os dois faziam gols, mas o Bruno Henrique tava sempre ali, era uma bola de cabeça, era uma ajeitada. E o Everton Cebolinha já não... Ele também sabe fazer gol, mas não é esse jogador goleador. Sim. Então talvez o Gabigol com o Bruno Henrique possa de novo repetir aquela fase que eles tiveram. Agora o Pedro entrou no circuito. E aí, centroavante por centroavante, o Gabigol não cabeceia. Por isso que eu tô repetindo. Não sei se a minha opção hoje é falar, olha, hoje é o Pedro e tal. Às vezes ele põe o Gabigol e o Bruno, e o Pedro que vai se contentar com a reserva. Os dois juntos, vejo cada vez... Eu também acho que isso. ...menor a possibilidade. A gente tem algumas posições no Flamengo que não vai mexer agora no gol, porque o Santos tá lá, o goleiro contratado só vem no meio do ano. Agora não vai mexer no gol. Na lateral direita ele vai ter que escolher o lateral direito, né? Vai ter que dar uma solução pra lateral. Não sei se o Varela... Na lateral direita ele tem o Wesley que joga... O Wesley, o Matheusinho e o Varela. O Matheusinho que vai voltar. É. O Wesley tem três laterais. Na lateral esquerda me parece um plano definitivo, né? Também acho que não volta mais o Felipe Luiz. O Felipe Luiz eu acho que pode entrar naquela ideia dele do terceiro zagueiro pela esquerda. Ele pode fazer aquela ideia do terceiro zagueiro pela esquerda, que ele não despreza essa ideia. Ele gosta dessa ideia. E é o Luan Pérez lá no Olimpique de Marseille. O Luan Pérez lá no Marseille. Pode ser que... Mas mantenho o Ayrton Lucas. Mas mantenho o Ayrton Lucas, entendeu? O Thiago Maia... O Thiago Maia precisa voltar a jogar bem. O Thiago Maia não está jogando bem. Precisa voltar a jogar bem. Ontem o Gerson deu sinais. Deu sinais. Botou o dedo na tomada porque o São Paulo estava lá em cima. O Matheus França, cada jogo ele está melhor. Cada jogo ele se enquadra melhor no plano de ação do time. Então se você tem um jogador... É igual o Paquetá. Lembra do Paquetá no Flamengo? Sim. O Paquetá jogava de volante, segundo volante, meia esquerda, ponte esquerda, e ainda voltava para dar dura nos caras que perdiam a bola. Não era isso o Paquetá? Foi jogar na Europa. Esse garoto, esse Matheus França, é um bolão. É um bolão. Precisa dar prestígio, precisa dar moral para ele seguir no time. Na frente, ele não gosta de dois centro-avantes. Já disse aqui que no time da França, ele tirou o centro-avante para botar o Paquet, que era o meia. Muito bom jogador. Vocês conhecem o Paquet, aquele pequenininho. É, aquele cabelinho. Ele joga um cabelinho diferente, aquele cabelinho enroladinho. Então, joga demais. Mas ele botou o cara de centro-avante e botou dois homens abertos pelo lado do campo, inclusive o Gerson chegando. Então precisa ver o que ele pensa do Flamengo. Agora, você vai falar... Você falou do Thiago Maia, eu estou pensando aqui. Eu acho que ele ainda é titular. Mas o fato do Sampaoli ter toda essa história com o Vidal aumenta a sombra ali. Sabe o que acontece? Ele joga o Vidal e o Gerson, que são os dois jogadores que já tiveram com ele um jogador. Mas é que aumenta a pressão. Ele gosta de um... Eu prefiro o Thiago como jogador, mas se ele não... Ele gosta de um cara que pegue no meio campo. Subir logo de produção. Ele vai pedir um jogador. Um volante é a primeira coisa que ele vai pedir. A ligação vai ser ali. Pode marcar ele do seu caderninho, minha senhora. Ele vai pedir um batalha. Um volante... Não, o batalha está no intervalo do Atlético. Uma característica do batalha. Ah, sim. Um volante marcador. Vai pedir um batalha. Um famoso volante de pegada que o Flamengo não tem. Então tá aí, né, meus amigos? Pascoal falando que Sampa vai pedir a contratação de volante. Eu acho que é o Hércules, tá? De repente até o dia 20 o Flamengo consegue fechar. Não sei. Vamos ver. E vamos ver contra o New Blance qual vai ser o desempenho da equipe do Flamengo. Claro, cedo ainda. Tem que treinar e coisa e tal. Mas vamos ver se ele pelo menos já aumenta essa marcação-pressão aí que ele tanto gosta. Meu querido, dá aquela moral. Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like. Tamo junto. Saudações para os negros. E aí